Se você é convidado, desafio de chute ao gol na piscina e esse eu acho que eu vou ganhar. O que? Desafio de chute ao gol. Chute ao gol? Minha habilidade. Peguei um bagaço aqui no topente. É, ó, bom dia! Você já foi pra Bahia, nega? Não? Então vá! Olha o tamanho, ó, da Costa de Sauip. Todos os hotéis aqui dentro. Ontem a gente foi passear aqui, né, Benício? A gente tá aqui hoje e nós vamos andar até onde? Onde que a gente tá indo agora? Aqui, ó, na Toca da Zoeira. Tá vendo? Então vamos lá. Nesse aqui, ó. Olha o tamanho do hotel desativado. Olha lá, um carrinho vindo. Porque é muito grande, né? Então pra gente chegar lá a gente tem que dar uma caminhadinha Tá feliz que você tá brincando aí na Toca da Zoeira? É muito legal. É muito legal. A partir de quatro anos você pode deixar eles aí o dia inteiro. Então a gente pode deixar das nove às seis da tarde. Agora a gente tá chegando às dez horas da manhã porque a gente levantou um pouquinho mais tarde pra tomar café. E agora a gente tá trazendo o Benício pra deixar ele passar o dia aí, então a gente consegue aproveitar também porque fica mais tranquilo. E as crianças se divertem muito. O Lute já tá aí dentro, o Lute já tá brincando com a turminha da idade dele, a gente entra, faz um cadastro, deixa todos os números, falam se tem algum tipo de alergia. É bem legal e é bem seguro. Você viu que eu aprendi de pescar aí, você viu? Eu tô procurando porque eu tava indo pescar e eu não encontrei. A coca! Sabe o que foi o que eu vi ali na frente? O que? A ela passando. A coca! Eu vi a coca, sabe o que eu vi mais? O curupia, o curupia. Eu vi o curupia. Eu não passei essa teclama, não. Eu não passei a teclama. Eu vi, sabe o que é? Obrigada. Olha só que legal o teatro, eles estão todos fantasiados aí, o sítio do Ficapá Amarelo. É isso aí pessoal, então saindo aqui da área Kids, toca da zoeira, onde as crianças, graças a Jesus amado, podem ficar ali, geralmente das 6 às 18. Aí os pais conseguem ficar um pouco livres, né meu amor? Obrigada! Obrigado, toca da zoeira. Aí tem esse espaço, tem vários desses aqui na verdade, você viu? Tem um aqui, tem um lá na frente. São espaços de massagem. Aí vocês têm umas maquinhas aqui, o pessoal vem aqui fazer massaginha. Tem que agendar previamente. E tem valores, né? Isso aqui não tá incluso nos pacotes, então isso aqui em 2022 está esse preço aqui. Isso aqui está fazendo sombra ali, meu amor. No decorrer de toda a orla do resort tem acesso aqui à praia. São pontes de madeira aqui que vão dar acesso direto para a praia ali, que acaba sendo meio que uma praia privativa. Não é privada, obviamente, mas não existe outro acesso além desse aqui. Então, fica nessa questão de isolamento aí. Ai, que lindo, dá pra correr. Meu sonho. Meu sonho sim, correr na orla. Vou correr a gunha. Boa Maria, isso aí, essa é a meta. Eu vou pegar um drink, ó. Aqui já tem um barzinho de drinks. A gente tá filmando e eu tô com a boca seca. O que você acha de pegar um drink pra nós? Eu vou pegar uma água. Tá, uma gunha. Fresca, vai. Vai que você tá precisando. Esse é o cardápio aqui do da praia. Olha que coisa mais bonitinha também, ó. É isso aí, ó. Eu ficava aqui só esse restinho de ano. Nós estamos em abril, tá bom. Essa praia aqui, em frente ao resort, chama Praia da Tontura. E aí, onde tem esses coltinhos aqui, essas estacas... É, tem ovo de tartaruga. Os coltinhos da tartaruga. Eu já passei por alguns ali, depois a gente mostra. Aqui é a sinalização onde tem... Onde tem ovos de tartaruga. Mas é o tamanho que é aqui atrás, tem o tamanho que é? É muito, muito, muito grande. É, ó, eu não sei dizer. Tipo, aqui, ó, a gente tá uns 500 metros do último complexo ali. E aqui pode jogar facilmente uns 2 quilômetros pra frente, lá pro final do outro complexo lá, do último. Então é muito, muito, muito grande. Eu fiquei embasbacado com o tamanho da estrutura que os caras têm aqui. Vou mostrar, então, o nosso quarto aqui na Costa do Saoipe. Nosso número é 3.417. E, gente, já é o terceiro dia que a gente tá aqui. E eu tô simplesmente vivendo, nem tô pirando em organizar nada, tá? Então vocês vão ver a realidade deste Brasil aqui do nosso quarto. A hora que a gente entra aqui do lado direito, já tem um guarda-roupa. Ó, sempre rola um cofre, né? Então é um espaço... Eu deixei os sapatos ali pra galera. Mas é um espaço legal, considerável aí. Que vai até em cima. Tiago deixou as suas coisinhas ali, ó. Bem organizadinhas, né, senhor Tiago? E aí, do lado esquerdo... O banheiro. Então aqui, ó, tem o... Oi, gente! Aqui tem uma pia bem grandona, ó. A gente deixou as nossas coisas aqui em cima. Olha aqui uma cueca, senhor Luiz Otávio. Luiz Otávio largou uma cueca aqui. Muito legal isso aqui. Tem sabonete aqui no banheiro. No chuveiro. E é bem, gente, cheiroso, tá? Bem cheiroso, por sinal. Só que o box, olha, não fecha o vidro dele. Só é até metade. E aí a outra metade aqui fica aberta. Tem um lugar pra pendurar, ó, um varalzinho. Ali. A privada, né, meus amigos? E aí, aqui tem um barzinho com uma geladeirinha. Tá ali a geladeira, vamos ver o que tem dentro. O hotel que a gente tá é tudo incluso, tá? É all inclusive que chama. Então a gente não tá se preocupando absolutamente nada com bebida e comida. Isso, gente, é maravilhoso. Ai, é muito maravilhoso. Ali fica a nossa camona. É uma baita de uma camona. Aqui tem um sofazão, assim, pra poder descansar. E eu coloquei a minha mala. Então a minha mala tá aqui. E lá do outro lado ficou a cama das crianças. Que fica, puxa, embaixo, assim, ó. Então o Benício tá dormindo embaixo. E o Lúcio tá dormindo em cima. Tem uma mesinha. E aqui a gente colocou as coisas dos meninos, ó. Tem roupa deles ali. Tem a mala. E quando a gente chegou, foi muito legal. Porque eles fizeram uma recepção super carinhosa, ó. Com uma foto da nossa família. Foi aniversário do Lúcio. Então eles prepararam uma cartinha com a foto dele. Ele ficou tão emocionado e feliz, gente. Foi muito legal. E o nosso... E uma cartinha. Por a gente tá aqui. Veio um espumante junto. Ganhamos uma garrafinha. E essa bolsinha aqui que eu tô andando... Pra cima e pra baixo. Deixa eu mostrar eu ali. Então eu tô andando pra cima e pra baixo com essa bolsinha aqui. Com protetor. Toalha. A toalha eles fornecem aqui também. Mas aí a gente tem que ficar andando com ela. Então eu carrego aqui. E aqui... Uma sacada. Que dá lá o acesso... A vista. Pra piscina. Lá do outro lado tá o mar. E aqui... A piscina. Tá ruim? Estamos agora na piscininha. Curtiram a piscininha. O bar da piscina. Tomando uns belos drinks. O meu marido de óculos. De natação. Porque ele perdeu o óculos do sol dele. O Lúcio acabou de chegar. Todo bronzeado. Tinha que filmar. A gente tá vendo aqui o papai. Ah, vou filmar. O Lúcio tá aprendendo a nadar. Borboleta. Ele tá aproveitando o momento pra... Nadar. Dando umas belas braçadas. Vem, golfinho. Olha que desenvoltura. O meu atleta de natação. Muito bem. Eu tô muito feliz, satisfeita com esse buffet de salada. Olha, chora, chora, Brasil. Meu Deus. Tomate fechado, gente. Tacos. Olha, que delícia. Você que é um cara, né? Que gosta de falar em público. Então, conta pra gente aí. Como tá sendo a sua experiência aqui no hotel Costa de Saurí. Sensacional. Maravilhoso. Olha só essa alegria dessa galera aqui. Tudo esperando. Essa energia, vibrante. Ainda mais um palco. Cerveja. Tudo esperando o show que hoje a gente vai ver do Jamil e Uma Noites. Então, já canta aí. Canta uma pra nós. Cantar é o segundo evento. Estamos tomando uma estelinha. Estamos aqui com cinco estrelas. Todo lado os amigos das pessoas que eu amo, da minha família. Então, que lindo. Canta a música da grande família, sabe? É. Canta a música da grande família, sabe? Sim, vamos tomar. E você, Thiago, quer? Eu tô com meu coração apertado em saber que faltam poucos dias pra acabar. Eu queria que fosse até o final do ano. Nós estamos em abril. Eu quero ir até esse restinho de ano. Infelizmente, não podemos. Vou ter que voltar no finalzinho da semana. Tô triste. Mas tô feliz por tudo que a gente já passou. Tudo que fizemos. E onde a gente tá indo agora? Agora a gente tá indo no show do Jamil. Vamos ver o povo só. Me dê a mão. Sou praeiro. Sou guerreiro. Não tô solteiro. Eu só quero você. Aqui no hotel tem esse espaço aqui, Que chama Vila Nova da Praia Que tem algumas lojas É um centrinho Tem restaurantes, tem música ao vivo Então a noite a gente vem passear aqui Pegamos o busão E agora Entramos para curtir Aqui no centrinho Tem uma igrejinha Super fofa Pequenininha Já agradeceu? Para a gente estar conhecendo a Bahia Estar aqui nesse Lugar lindo E abençoado Joga a degela em cima Então diga que valeu O nosso amor Foi lindo Ficou para trás Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo E volta atrás Meu primeiro Primeiro Bom dia Vamos fazer no que? Vamos fazer no que? Tomando um cafezinho da manhã Olha o meu Olha o meu O que tem rende bom, Vinícius? E no seu, Luz? E no meu Olha só Estou me permitindo Mãe O meu tem Ovo Ovo Croissant Ovo Ovo Paqueca E também O suquinho O suquinho detox Para repor Mãe É porque é meu Porque Porque olha gente Você está conectando É né Último dia Que a gente está curtindo aqui Mãe 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 Mãe